Mihao, bom dia. Estamos hoje saindo aqui da cidade de Hualien. Estamos esperando o trem que vai nos levar para Huifang. Não sei exatamente o que é Huifang. Demos uma pesquisada e achamos que parece um lugar muito bonito, uma natureza muito bonita. E queremos explorar um pouco mais a ilha de Taiwan, então é para lá que a gente vai. Mas para a gente vai ser uma surpresa. Vamos ver o que é a aventura que nos aguarda. Chegamos em Huifang. Estamos agora na rua. Viemos até um ponto de ônibus. A gente está esperando um ônibus que vai nos levar para o hotel que eu reservei. E, de novo, completamente surpresa. Absolutamente não sabemos o que nos espera. Mas acho que é isso que é divertido, né Puck? Nós temos. Por exemplo, é uma surpresa. O ônibus veio subindo uma ribanceira e a gente chegou aqui no nosso ponto, pelo menos no ponto que o Gugu mandou a gente descer. E agora vamos achar o hotel. Pelo que eu entendi, tem que subir. É para lá, né? Espera aí. Olha que lugar interessante à vista. É uma... É uma serra super arborizada. E sempre a gente encontra esses templos pelo caminho. E olha, daqui de cima dá para ver o mar lá embaixo. A gente deixa umas ilhas. Que loucura isso aqui. É por ali mesmo. É? É. Então vamos ver. Por onde andamos. Está difícil encontrar a nossa hospedagem porque parece que o Google se confunde nesses lugares. O GPS fica meio perdido. Então a gente está andando aqui nessa... É uma arruela que vai subindo assim, né? Espero que esteja certo. Não quero voltar. Olha isso, que interessante. Será que isso é cemitério? Parece, né? É, acho que é cemitério, sim. Ai, meu Deus, que subida é essa? Eu bem que li lá na reserva que tinha uma subida sofrida. É, só pode ser isso. É. Meu Deus do céu. Você não acha essa placa, a gente está ferrado. Gente, que ladeira foi essa? Que linda. Borboleta? Nhi hao. Dei uma saída do nosso hotel para dar uma conhecida, uma explorada na região. A gente fica ali num hotel no meio de um labirinto de ruelas e escadarias. É uma cidade inteira que está assim na montanha. Então, é para se perder uma facilidade. E aí me deparei com esse templo e entrei para dar uma olhada. É muito interessante. É um templo taoísta. E eles aqui reverenciam o Guan Yu, que é o imperador da lealdade. Uma estátua que foi, desde 1936, representa essa divindade. E é reverenciada aqui. E diz que depois que fizeram esse templo para Guan Yu, aquela imagem que está bem ali no meio do altar, um senhor com uma barba assim. Depois que fizeram esse templo, a barba dele cresceu 15 centímetros nos últimos anos. E isso é um sinal de boa aventurança. Então, para as pessoas que vêm visitar, o templo daria boa sorte. E saúde para o ano vindouro. Algo assim. É um templo taoísta. Daqui de cima, bem de frente para o templo, a gente vê o mar lá ao fundo. E como eu disse, esse labirinto das ruas todas. E escadinhas e tal. Eu vou tentar continuar explorando. Vou ver se eu não me perco. Quando a gente saiu hoje de manhã lá de Rualien, a gente não tinha muita ideia de para onde a gente estava indo. Sabemos que o destino final era essa cidade aqui de Jufem, mas não tínhamos ideia efetivamente do que nos esperava. A gente pesquisou rapidamente ontem e descobrimos que era uma região bonita, de montanha e tal, templos, cachoeiras. Mas ao chegar aqui, eu estou totalmente surpreso. É um lugar muito turístico, com muito turismo local. A gente vê um ou outro estrangeiro, mas 99% são taiwaneses que estão passando esses dias aqui. E como eu falei antes, é uma cidade que realmente fica toda na montanha, assim. E agora que eu cheguei bem na ponta, deu para entender bem. A gente está com o mar, as montanhas lá para baixo. E aqui dessa ponta, a gente entra nessa região que eles chamam de Jufem Old Street. Que são essas ruas tradicionais de lojas e souvenirs e restaurantes e casas de chá. São muito famosas aqui, as casas de chá. Então... E a gente está hospedado justamente aqui. Bem aqui pertinho, subindo umas escadas, a gente encontra o nosso hotel um pouquinho aí para cima. O caminho que a gente fez de vinda foi um caminho dando voltas, mas depois descobrimos que tem uma subida que vai direto aqui dessa velha rua, outro street de Jufem, para o nosso hotel. Vou mostrar aqui certinho como que é agora, saindo aqui dessa ponta, que a gente tem essa vista toda e entrando nessas ruas bem turísticas, bem bonitinhas aqui. Para a gente, Taiwan tem sido muito interessante porque é China, né? Eles são a República da China. Mas a gente esteve recentemente na República Popular da China, ou seja, da Grande China da China Continental, e a gente percebe muitas diferenças daqui para lá, muitas mesmo. De comportamento, de culturais. É incrível. São 75 anos de separação dos dois países, né? E isso acho que trouxe muita diferença mesmo. É lógico, aquele é um país comunista, em tese, socialista. Aqui é capitalista. Mas não é isso. A grande diferença nem é essa, porque a riqueza a gente vê nos dois países, né? Consumismo a gente vê nos dois países da mesma forma. E, aliás, lá na China Continental a gente vê muito mais riqueza que aqui. Aqui a gente vê mais tecnologia, mais avanço, mais coisas mais futurísticas, que chamam muito mais a atenção. Então a questão nem é essa, mas a questão é de comportamental. O taiwanês, ele tem um pouco do japonês no comportamento. Inclusive nos hábitos, um pouco também nos alimentos. Tem lojas que parecem lojas japonesas. Tem comidinhas que são claramente japonesas ou influenciadas. São pequenas coisas que a gente capta, assim, né? Eles têm um pouco mais da cortesia que o japonês tem. Comportamento, em geral, a mim lembra mais do japonês do que do chinês. Outra grande diferença também é que lá na China Continental a gente vê muito poucos templos religiosos. E aqui a gente vê muito. Então esse é um aspecto de bastante diferença entre os dois países. A língua, para nós, parece diferente. Em tese é a mesma ou quase a mesma, né? É o mandarim, mas lá na China Continental o mandarim é obrigatório. Aqui em Taiwan parece que 50% da população fala chinês, dialetos chineses. Falam também em cantonês e mandarim. A gente não ouve o mesmo sotaque que a gente se acostumou a ouvir lá na China. Lá a gente ouvia muito... Aqui a gente não ouve isso. Aqui a gente não ouve isso. Parece gozação, mas é real. A gente percebe mesmo a diferença. Mas assim como na China Continental, aqui em Taiwan, também as pessoas são muito sorridentes e simpáticas e solistas. O tempo todo. Sorriso, sorriso, sorriso. A gente não para de cumprimentar as pessoas e de sorrir, porque todo mundo sorri. E também como é, assim como na China Continental, a Taiwan é da mesma forma absolutamente seguro. Segurança total. Não existe sequer a mínima preocupação que seja em relação a crime, a furto, a rouba, o que quer que seja. A gente, nós que somos brasileiros, a gente fica... Bom, agora foi a primeira vez que estou saindo da rua principal, entrando em outra perpendicular. A gente fica com muita inveja desses países que a gente visita, que não tem nenhuma violência. Nenhuma. Nenhum tipo de hostilidade, de agressividade. É incrível. Nossa Senhora, dá uma inveja, eu vou te falar. A gente passeia tão livremente pelos lugares. Celso, você não acha que você falou demais? Você sinceramente acha que isso aqui vai para o vlog? Saindo daquele miolinho, a gente desce um pouquinho aqui na estrada, na serra, e já dá de cara com outro templo. Então, pertinho de onde o ônibus nos deixou hoje mais cedo, eu vou descer aqui para conhecer mais esse templo. Aqui já dá para perceber que eu desci bastante. Aquele meandro lá ficou lá para cima, o que significa que eu vou ter que subir muito ainda. E o templo, esse aqui está bem maior do que aquele outro que eu fui. E agora vamos entrar aqui e ver se a gente descobre do que se trata esse aqui. Também não encontrando nenhuma informação. Não sei exatamente de que templo é esse, nem de que religião, mas dá para se confiar que seja do taoísmo, porque lembra muito outros que a gente viu. De qualquer forma, é sempre muito interessante entrar nesses templos. e é muito legal ver também as pessoas realmente da região que vêm e fazem as reverências. Muito legal. Bom dia, Gil Fem. Estamos fazendo uma caminhada hoje de manhã, subindo. bem para o alto daquela cidadezinha que a gente está morando, encrustada na montanha, porque a gente quer encontrar um templo. Então, dá-lhe escadaria, ruelinhas e assim por diante. A gente vai subindo as escadarias aqui e acaba encontrando mais um templo taoísta no caminho. A vista da cidade, a vista aqui da região toda. Do mar lá embaixo. Bem parecido com o que a gente viu lá embaixo. Com os dois que a gente viu ontem, na verdade. Mesmo estilo. Oi, Hal. Oi. Oi. Desistimos. Estamos meio perdidos aqui. A trilha está abandonada. Vimos que tem muitas aranhas grandes. Se eu me enrosquei numa teia de aranha com o rosto assim, foi um pouco desagradável. E o calor está demais. Então, a gente vai desistir, partir para a próxima. Vamos tentar descer por aqui. Voltamos para a estrada e agora estamos aqui. A prioridade é encontrar água, mas já encontramos aqui. Um dos pontos mais turísticos da cidade é o Museu do Ouro. E está difícil ficar na rua. Então, a gente vai fazer esse passeio aqui. Quem sabe tem ar-condicionado lá dentro, né? Né, Puk? É. Se tiver algum oriental, chinês, japonês, assistindo esse vídeo, por favor, me expliquem por que é que... A gente viu no Japão e aqui no Taiwan é Puk. Todos os gatinhos e cachorros também. É. Todos assim que tem donos tem a orelhinha cortada. É tipo de um V. É, na pontinha da orelha, assim, uma só. Dentro aqui desse parque do museu tem uma placa indicando e esse caminho aqui, uma escadaria que leva para um templo. Estou desconfiado que é justamente o templo que a gente estava querendo ir. Mas acho que aquele caminho que a gente estava tentando fazer era o caminho errado. Andamos, andamos e chegamos, ainda não no templo, chegamos em outro, vamos dizer assim, um museu dentro do museu. É, o lugar é incrível, enorme, tem caminhos para todos os lados. É que no calor não é tão fácil, né? Agora a gente vai comprar o ingresso para entrar, acho que nos túneis das minas, né, Puk? É, quando a gente gosta de ir lá atrás. Ah, né? É, ok. Quanto mais a gente anda por dentro desse museu, a gente percebe que é um lugar gigante. Dá para passar o dia inteiro aqui. As opções vão se abrindo, vai tendo bifurcação. Tem um parque enorme ali, um caminho que vai beirando a floresta. Dá para ver que tem cachoeira, rio. Tem um templo lá em cima que a gente vai tentar subir ainda. Nossa, é gigante, é passeio de dia inteiro. Bom, botaram um capacete na gente e a moça simpática da entrada ficou falando Be careful, be careful. Agora estamos por nossa conta. Agora vamos entrar realmente na mina, né? É. Uau! Você falou que tem que andar no trail. Hum, olha o cheio de umidade, de fundo. É. Uau! O interessante desses passeios que a gente tem feito aqui é que são lugares tão bonitos, baita infraestrutura, tudo. Mas dá a impressão que tudo é muito vazio. Quer dizer, infraestrutura para muito turismo. E muito pouca gente. E também lugares que parecem fechados ou abandonados. Não sei. A gente não está conseguindo entender muito bem o porquê disso. Em todas as cidades que a gente foi, né Puk? É verdade? É. Aqui em Taiwan, né? É. Saímos do túnel, chegamos, demos de cara com uma trilha, uma subida aqui que vai para um templo shintoísta. É um dos raros templos shintoísta que foi construído pelos japoneses durante a ocupação japonesa aqui da ilha. Agora sim achamos o templo que a gente saiu de manhã para procurar. Não sei por que diabo que a gente achou que aquele caminho no meio da mata ia levar ao templo. E foi mais que nada. Viemos rodeando a montanha, chegamos aqui em um outro ponto da cidade. Tem um templo ali e uma estátua religiosa grande ali. Vamos descer para lá para conferir? Esse templo incrível aqui com aquela estátua enorme lá atrás é o templo de Guangdong. Aquela é a estátua dele. é o deus da guerra, Guangdong, que significa deus da guerra em chinês. E isso remete ao século II, a um guerreiro que tinha um nome parecido Guang, alguma outra coisa, que é tido como o maior guerreiro da história da China. Ano 160 depois de Cristo. Então, essa imagem desse deus é associada à sorte para os homens de negócios. Enfim, essas coisas. Traz coisas positivas para quem o recebe ou tem a imagem dele dentro das suas casas. Diz que esse guerreiro Guan Wu, que deu origem ao deus Guangdong, até o começo do século XX, quando terminou a dinastia Xing, ele era mais famoso do que o próprio Confúcio. E ele era referenciado pelo taoísmo, budismo e confucionismo, recebendo um nome diferente em cada uma delas. Ou seja, ele é mais famoso do que a gente imaginava. Ou seja, ele é muito mais famoso e mais importante do que a gente pode imaginar. A gente nunca ouviu falar dele. A gente segue com a impressão que é uma cidade fantasma. A gente anda, 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 passa em lugares bonitos, interessantes e não encontra ninguém. Mas encontra, assim, essas casas abandonadas, muita casa abandonada, casas destruídas. Tá muito estranho. Tá tudo muito estranho. Casas fechadas. As casas fechadas, ó. É, olha, tudo fechado. Aqui tem toda a cara de um lugar super turístico. Não é? Aqui é um lugar turístico, dá pra ver. Quer dizer, já foi um lugar turístico, mas tá tudo fechado. Aqui, ruas antigas. Ah, é? Tá marcando aí no mapa? Aqui. Então, a gente tá num lugar que já foi turístico, mas hoje ficou as moscas. Por algum motivo isso aqui ficou assim. A gente não sabe se foi um terremoto. É tão estranho. Fim de tarde. Estamos chegando aqui naquela rua colorida, cheia de restaurantes. Tem aqui um lugar bacana com uma vista bonita. Lá de baixo, ó. A gente ouve nesse horário o barulho das cigarras. E aqui tem um micro-templo. Você viu que tem um micro-templo aqui? Mais um templinho aqui, bem pequenininho, improvisado aqui no caminho. A noite caiu e as lanternas acenderam. Muitas lojas já fecharam, mas o cenário ficou tão bonito que todo mundo vem especialmente pra essa ladeira aqui, essa escadaria, pra fazer uma das fotos mais Instagramáveis que existe, que é essa aqui, ó. Essa vista daqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto